Chá preto e seus benefícios. O chá preto atualmente é uma bebida muito consumida porque possui propriedades que auxiliam no emagrecimento e no bem do corpo como um todo. Vejamos alguns benefícios do chá preto para a saúde. Número 1. Mantenha o organismo hidratado. A quantidade de sódio e de potássio presentes no chá preto são importantes para que o corpo consiga regular bem o nível de água que deve ser retido, mantendo-o hidratado e pronto para realizar suas atividades normais. Número 2. Ajuda a emagrecer. A cafeína presente no chá preto é responsável por fazer com que o organismo humano trabalhe mais rapidamente e, consequentemente, faça com que o corpo queime gorduras num período mais curto de tempo. Número 3. Mantenha o cérebro saudável. A oxidação excessiva é uma das grandes responsáveis pelo envelhecimento precoce das células neurotransmissoras, causando doenças graves como Parkinson e Alzheimer. O chá preto atua através da presença dos polifenóis entre seus nutrientes como um excelente antioxidante, combatendo os radicais livres causadores da oxidação cerebral. Entre outros, o chá preto melhora o humor, ajuda a proteger o coração, reduz o envelhecimento precoce, auxilia no combate ao câncer, melhora a saúde do cabelo e da pele, ajuda a combater as câimbras, dá mais exposição e energia. Então, pessoal, esses são alguns benefícios do chá preto para a saúde. Se você gostou, clique em gostei. Um beijo e até o próximo vídeo!